Não gosto de calor, sou nascido no inverno Tento sentir amor mesmo vivendo no inferno Em tempos de horror enxergamos o fim mais perto Assistindo brigas onde ninguém... Mas eu amo esse DJ rapaziada Rapaz, são demais demais Esse daqui é o Pabllo que não saca de nada Pabllo Martins criou que o que me acima é uma tranelada Você não saca né meu xará Desculpa mas agora eu vou ter que te espancar Ele disse que é o Pabllo da cima bonita Vai com o Pabllo Vittar que eu fico panita Ae, desacredita que a minha rima é muito melhor Eu vim passar minha visão Ae, rimando manda mal O MC do Rio Grande do Sul contra o MC bem surreal Eu sempre fiz direito isso daqui que é um ataque Com essência de notórios pode chamar de Tupac Qual que é a vida que você faz no seu ataque Porque eu tô bem chavado do time e eu sou o craque Mas não há droga que você desanima Porque afinal da conta a droga é só suas rimas Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Rapaz! Quero ver! Quero ver! Vai ficar que nem Blay Blay Só faz Paz... Não faz Paz Paz A volume, mas não a minha densidade Sabe com o Pablo que eu sou nesse caminho O que saiu do Rio Grande e do Sul pra representar Estado sozinho Agora eu não estigo Você tá ligado, mano? Você vai aprender comigo Sabe por que, mano? Esse é o jeito Não sou o Pablo Vittar, mas se fosse Ganhava do mesmo jeito Então, você tem que entender Que eu chego mandando agora com R.I.A.P Sabe por que? É sintonia Eu tô aqui no rap agora Apoiando a cultura todo dia Você tem que entender uma coisa, mano, pode ir pra O Nicolás Walter fez dupla pra depois perder, rapá E aí, seus doidos, vamos lá Barulho pra quem gostou das rimas do Néozinho Barulho pra cima do Pablo Mais uma vez, Néozinho Pabllo Tem mais gente pra ele Tem mais gente perguntando pro Pablo, vai, né, Guemão É, Guemão, pra quem gostou das rimas do Néozinho, família Demônio, levanta a mão pra quem gostou das rimas do Pablo É isso, Leozinho 1 a 0 Pablo recomeça Paulo Gato, solta o beat DJ Gato Eu vou te explicar uma coisa Esse é o conduto Cê sabe, né, meu mano, que aqui cê nem é astuto Então, eu nem vou levar para o induto Mas, mano, agora eu vou te explicar o conteúdo Cê gosta de falar de Pablo, meu mano Cê é chacota Não sou escovar, mas sinto o cheiro da tua derrota Então, cê tá ligado? É permanência Nesse freestyle, mano Mantenha a competência Cê tá ligado? É o supapo Sua camiseta Sim, seu H24, meu mano Acho do sufúrico Porque agora Cê é pacato Depois desse trabalho Meu mano, sei que seu verso é impúr Mata ele Mata ele Mata ele Demorou É o Pablo contra o Leozinho Ele veio falando Que veio representar o Sul sozinho Eu não queria desmerecer O Nicolas também veio pra esse empenho Representou muito mais do que você Então, deixa eu fazer minha cima, pivete Você tá fudido, quer? Fala do Pablo, mas você já tá fudido As meninas planou que cê é broxa Porque eu sou o Leozinho do Rap São Pablo que é do Arrocha Tanto faz, moleque, se liga a pegada Você é rocha, então chama a rocha Que hoje vai vir pedrada Aê, cê não dá amigo, pode pá E cê veio aqui também para intercalar Independente de estado, irmão Eu também vou ir para o seu estado Porque isso aqui é mais que união Aê, família Barulho para quem gostou das rimas do Pablo Barulho para as rimas do Leozinho Mais uma vez Grita com vontade, por favor, família Barulho para o Pablo Barulho para o Leozinho Caraca, mulher, conte Deixa eu tirar esse bavulho aqui É isso, terceiro então Pô no gato, e pô pá Barulho começa, vem geral, vem geral Eu quero ver, quero ver Sangue Vou explicar uma coisa no beat que cê não é capaz E agora entende, mano, dentro do improvisado Eu e o Walter não competem quem representa mais São ambos MCs querendo botar o próprio estado Botar o próprio estado sem vagueja Se é daqueles que vê a vitória do mano e morre de inveja Então, no vento essa será o que cê tá fudido Ao contrário de você, eu fico feliz com o suor e a vitória dos amigos É, vitória dos amigos que eu chego mandando agora Minha mano, cê espanta Eu fico com inveja O Walter não ganhou, mas eu ganhei santa Então, cê tá ligado, meu mano, que agora é o garço notório Nessa batida, minha mano, cê sabe que agora Aqui dentro cê vai dar de história Agora você vê uma contradição Antes os dois tavam juntos, agora joga na cara Porque cê ganhou uma batalha e o outro não Calma aí, quem sabe ver? Neguei agora, prepara Faga de mudar, tinha um segundo, dois depois de segundo cê joga na cara Eu jogo na cara, mano, sabe porque é o improvisado Cê faz uma sec do seu batalha Meu mano, por mim ele vai ser refutado Cê não entende, meu mano Essa aqui é a parada, meu mano, empaca Cê ataca os dois, mas somos os dois Peraí, vamos dar o estado no mapa Eu ataco os dois, vou te parabenizar Por ganhar o santa Mas ganhou porque eu não tava por lá Aê, cê rap não tá na veia Pode ganhar o santa que você passou mal na aldeia Aê, eu fui meio contraditório aqui no trato Eu fui do rap pro crime Porque agora eu cometi um assassinato Aê, vencei no papo amigo, mano alto Sabe porque eu sou do crime? Porque eu roubo a cena de assalto Salve rapaziada, Bob3 aqui na voz Venho convidar todos vocês, mano Pra comparecer num evento pesado Dia 6 de setembro Véspera de feriado Costa Gold, Batalha da Aldeia E mais convidados Mano, vai ser sinistro, tiozão Vamos ter MCs de peso aí Convidados especiais do Distrito Federal Certo? E várias atrações pesadas aí, família O bagulho vai ser aonde? Vai ser em Osasco, Zona Oeste Mano, pertinho da estação de trem Muito fácil chegar, certo? Vai ter a explicação no evento E falando nisso Confirma a presença no evento Certo, família? E também temos aí a página da batalha Pra vocês curtirem e ficarem por dentro No dia a dia A gente vai postando os MCs confirmados E vai deixar todo mundo por dentro aí do bagulho Certo? Chega com nós, família Vai ser peso Costa Gold, Batalha da Aldeia E convidados Tem! Ei! Ei!